Monster Hunter Wilds recebeu uma porrada de novidades desde a sua primeira demo pública que apareceu no evento da Gamescom agora em agosto, pessoal. Nesse vídeo eu trago pra vocês 25 novidades, tá? Esse vídeo aqui vai servir tanto pra galera que já joga a franquia e também para aqueles que pretendem começar pelo Wilds, então fica comigo até o final do vídeo. Vamos começar falando do HUD do jogo, que teve várias mudanças, como vocês podem observar ali pela barra de HP, agora a gente tem um pulso que simulou como se fosse um pulso cardíaco e conforme a barra de vida vai diminuindo, esse pulso vai aumentando, né, meio que vai aumentando a sua adrenalina, o seu risco de morte, digamos assim. A barra de estamina também, ela tá amarela e animada ali, conforme você vai agindo durante a caçada, sua energia vai caindo ali, ela vai reduzindo também. Logo abaixo da barra de estamina temos ali a barra de afiação e tem uma novidade que vocês podem perceber, que ela tem meio que um risquinho amarelo, aquele risquinho amarelo quando chegar nesse ponto ela vai cair para um nível mais baixo, né, no caso pra afiação amarela. Tem vários níveis de afiação, pra quem já joga Monster Hunter, né, então cada nível de afiação tem uma cor, chegou ali na barrinha vai mudar de cor, vai mudar pra um nível abaixo, ok? E tem vídeo aqui no canal só explicando como a afiação funciona, vocês podem ver na playlist de iniciantes, beleza? Podem ver que também o nosso Pálico, né, o gato tem ali a sua barrinha de vida também e tem o pulso de vida próprio dele. Logo abaixo nós temos o mapa, que agora o mapa está em 3D, você pode expandir ele também quando quiser. Logo ao lado do mapa tem a condição da caça, né, então tá com o sol ali, estamos fazendo uma caça durante o dia e ao lado parece ter o que vai refletir, o que é o tempo do momento, né, já que a gente vai ter mudança de clima rolando aí no Monster Hunter Wilds. Ali tem o monstro, né, vocês veem o símbolo vermelhinho da guilda aqui embaixo, tá vendo? Então significa que estamos fazendo uma caçada e está aqui marcado o Doshaguma, temos alguns alertas que vão sendo feitos, né, e também algumas mensagens de dicas e tudo mais. Aqui temos o contador da quest, então o reloginho, né, se esse relógio chegar no final, você perde a quest, então você tem esse temporizador aqui, como de costume já dá certo ao tempo para você completar a quest. aqui em cima, do lado direito agora, vocês podem ver que os comandos estão disponíveis, então você pode dar um ataque e pode saber qual é o próximo ataque similar ao que a gente fazia na sala de treinamento, eu não sei se na versão final vai estar assim, acredito que sim. Talvez eles deem a opção de você desativar, se você quiser deixar ali na tela, né, para saber qual o próximo ataque. Para os iniciantes isso é bom, pois eles vão descobrindo ali que eles tem ataques novos disponíveis, mas se tiver a opção de desativar vai ser bacana também. Lá embaixo temos os itens, temos ali a opção do manto para ser utilizado e a interface de itens mudou também. A forma de usar os itens agora parece estar mais prática. Sobre a barra de vida e a estamina animada, eu particularmente achei legal, mas sei que algumas pessoas não gostaram que preferiam que ela fosse estática, então acredito que em um futuro update, se já não tiver disponível no lançamento, a Capcom deve colocar, né, provavelmente a opção de deixar no modo tradicional que sempre foi, né, o modo estático ali. Outra novidade é que vai ser possível pausar o jogo, é isso mesmo, quando você estiver no modo solo, ok, vai ali fazer o que você precisa e depois retorna. Lembra que eu falei que essa barra de HP ela simula meio que a adrenalina do nosso corpo? Então quando um monstro usa um ataque poderoso que tem chances de te matar, você sente essa adrenalina também e a barra de HP ela meio que fica maluca, tá, meio que dando ali aquela sensação de que foi usado um golpe muito forte, como vocês podem ver aí na tela. Os buffs agora tem um contador que mostra por quanto tempo eles ainda estão ativos, isso vai ser muito útil, especial aí pra galera que é speedrunner, né, e leva muito a sério esse tempo de cada buff e cada segundo faz a diferença ali numa speedrun. O jogo agora tem um sistema de poções inteligentes, que eu diria que é um pouco polêmico, pois você coloca ali as poções e meio que ele pode selecionar pra você a poção mais adequada pra quantidade de nível de HP que você tem, facilitando o gerenciamento de inventário. Tem um sistema de poção automática. Sim. Quer mostrar na tela de novo? Então isso é novo, é a cura automática. Basicamente, quando selecionado, usa o item de cura ideal para a saúde que você perdeu. Se perdeu pouca saúde e quer curar rápido, ele escolhe uma poção. Mas se perdeu mais, usa uma mega poção ou algo intermediário. Eu não sei se isso aí é muito legal, vou esperar o jogo ser lançado pra ver, mas já tá rolando algumas discussões aí na comunidade. Outra novidade é que você pode cozinhar no meio da luta. Em Monster Hunter Wilds agora você pode fazer as suas próprias comidas, você pode coletar aí alguns peixes, carnes, comprar comidas e aquilo que você tiver disponível, você pode ir ali numa fogueira e produzir uma comida e ganhar um buff com isso. Só que a novidade é que você pode fazer isso também no meio do combate. Então, passou um período em que o tempo daquela comida, né, do buff que aquela comida te deu, expirou, você pode cozinhar outra no meio do combate mesmo, se o monstro deu ali uma folga e aí pronto, você ganha um novo buff e continua o combate. E aquele gesto que o caçador faz, sou o taste, dizendo que a comida ficou bem gostosa, vai ter condições ocultas pra você conseguir fazer uma comida que tenha essa propriedade. Provavelmente ela vai te dar buffs melhores, tá? E a gente vai ter que descobrir jogando. Outra novidade é que as Paintballs estão de volta, eu não tenho certeza absoluta do funcionamento delas, mas pelo que eu pude entender, no ambiente de demo, todos os monstros estão marcados no mapa visíveis, ok? Mas me parece que no jogo final, você vai ter aquela mecânica de procurar pelo monstro, ter os rastros e tudo mais, e como vão ter vários monstros no mapa, nem sempre você vai caçar aquele monstro que está nas proximidades. Então você pode ali jogar uma Paintball, você vai deixar ele então marcado no mapa, e um momento posterior, você pode usar então essa ferramenta, né? Já que aquele monstro foi marcado, você pode agora caçá-lo, você vai estê-lo, né? No seu radar, graças a esse item. No vídeo anterior aqui do canal, eu comentei que o gerenciamento de temperaturas estaria de volta, tá? Mas aqui eu reafirmo, até porque eu não sei se todo mundo viu o vídeo passado, coloco aí pra vocês na tela uma confirmação, e a gente já sabe que vai ser diferente, que não vai ser utilizando aí bebida gelada e nem bebida quente, beleza? É só saber como vai ser na versão final do jogo, por enquanto é mistério. Como alguns de vocês já devem saber, podemos agora colocar os acampamentos no meio do mapa, e as áreas vão ser seguras ou perigosas, isso é exemplificado no jogo, tá? No momento que você vai colocar o acampamento, como por exemplo, essa que eu estou mostrando pra vocês, é uma área perigosa, se você colocar o acampamento aqui, em algum momento os monstros vão vir até o seu acampamento e destruí-lo. Teve algo que deixou a comunidade Monster Hunter atônita, foi o momento em que eles mostraram que o caçador agora tem toda uma animação de mergulho completamente feita, tá? Mas no mesmo momento em que mostraram isso, o próprio Yuya Tokuda confirmou que não haveria combate aquático. Atravessando essas sessões subaquáticas. Se há algo pra pegar aqui, posso usar meu lançador de ganchos. Vamos dar uma olhada e ver se achamos algo. Olha, um peixe. Beleza, consegui. Peguei um recurso com o lançador de ganchos. Então, não tem combate subaquático. Então, temos algumas sessões ali de exploração aquática, onde podemos pegar itens e, inclusive, tá muito bonito de se ver, pessoal. Dá aquele gostinho, né, de que poderíamos ter um combate aquático, poderíamos ter o retorno que a gente viu ali na terceira geração. Mas não, me parece que é só uma pequena extensão do que eles fizeram ali no Monster Hunter World, só que com um pouquinho mais agora de liberdade, né, você pode explorar áreas um pouco maiores ali debaixo da água, mas parece que vão ser apenas áreas de transição, tá? O que é natural, do meu ponto de vista, já que é um mundo aberto, você vai ter áreas ali que tem rios, que tem lagoas, né? Então, é uma ótima opção você poder utilizar a água pra isso, pra transicionar entre uma área e outra. Isso impede que tenhamos combate aquático na DLC do Monster Hunter Wilds. É muito cedo pra dizer. Vamos ter que ver a quantidade do mapa que é preenchido com água, né, a quantidade de áreas que dá pra, de fato, mergulhar e a liberdade que a gente vai ter aí no jogo final. Por hora, eu peço que vocês coloquem o pé no chão, parece ser algo bem simples mesmo, mas com uma exploração rápida e transição de áreas. Outra coisa que retorna é que vamos ter monstros iguais com forças diferentes, tá? Com níveis de ameaça diferentes. Isso é possível ver pelo medidor de estrelas que tem. Isso já tinha no Monster Hunter 2 DOS, ok? Os monstros tinham RNG ali. Eles poderiam ser mais fortes ou mais fracos. Isso também tinha no Monster Hunter Frontier e atualmente tem no Monster Hunter Now. E agora vamos ver isso retornando também no Monster Hunter Wilds. Como é um mundo aberto, você pode ter o mesmo monstro em diferentes áreas e esse monstro pode ter aí diferentes tipos de ameaça, diferente nível de ataque, defesa, né, HP e não sei dizer se eles vão mexer também na inteligência artificial do monstro dependendo do seu nível de ameaça. Temos agora também um novo sistema de investigações. Então, além do nível de ameaça que um mesmo monstro pode ter, você vê agora também as recompensas que ele pode dropar. O nível de recompensas, bem como a quantidade de recompensas. E uma novidade é que agora eles mostram algumas recompensas que podem ser garantidas se você caçar aquele monstro, tá? Então mostra o item ali já descoberto, o que dá a entender que ele vai ser garantido. Agora nós podemos colocar uma bomba, pegá-la de volta, reposicionar. Isso não era possível antes e podemos jogar as bombas à distância, tá? Usando a física de enrolamento delas agora, que já muda bastante o gameplay. Então pode ser usado para início de caçada, para o momento que o monstro está dormindo também para jogar uma bomba em outras bombas colocadas por outros caçadores, tá? Isso é bacana demais. Outra grande mudança é que as armaduras agora podem ser utilizadas independente do sexo. Você não precisa mais criar um personagem feminino se você quiser usar armadura feminina. Você pode usar ali parte de armadura masculina, parte de armadura feminina, fazer as combinações da forma que você quiser, ok? Quando tiver ali as armaduras encamadas e tudo mais, dá para fazer muitas combinações possíveis, pois você vai ter à sua disposição todas as peças de armaduras masculinas e femininas. Outra confirmação que tivemos é que cada arma vai ter uma skill atrelada a ela, o que vai dar uma variedade bem legal e algumas armas que podem ter um dano menor ali, por exemplo, uma afiação menor, uma afinidade menor, mas pode ter uma habilidade legal, pode ainda tornar aquela arma viável. E além das skills que já estamos acostumados, que cada peça de armadura tem, algumas categorias de monstros agora podem entregar também uma skill específica. Por exemplo, se você equipar um número X de peças de uma SERP de presas, você vai ganhar uma skill referente àquela classe de monstros. Legal que já vai dar um frescor e muitas possibilidades interessantes de skills, muito curioso para saber como vai funcionar o sistema de endgame, né? Os adornos, os talismãs, as construções de builds no geral. Temos agora uma nova animação de quando o caçador desmaia, onde o secret te traz para uma região um pouco mais afastada e depois o gato te joga ali uma poção para que você possa se recuperar. Muita gente ficou preocupada se havia acabado aquela animação onde os gatos te levam nos carrinhos e fiquem tranquilos que a animação dos gatos levando o caçador ainda está disponível apesar da nova animação ali do secret. O jogo está nos trazendo muitas informações na tela, pessoal. Desde habilidades que estão sendo ativadas, coisas que estão acontecendo no cenário e agora até mesmo quando o monstro está indo para o ninho dormir, que ele já está ali perto de morrer, mostra uma pequena notificação na tela de sleep, significando que ele está mancando já se encaminhando para o seu ninho. Uma coisa que a comunidade gostaria muito que retornasse é a presença de sangue. Quando você bate no monstro, você vê o sangue ali saindo e não somente aquele efeito mais parecido com água. E sim, meus amigos, o sangue está confirmado. Agora você pode habilitar no menu do jogo, lá nas opções, tem várias coisas que você pode customizar e uma delas é que você quer que quando você bata no monstro saia sangue, tá? Isso aí deixou muita gente da comunidade feliz pra caramba. Aos fins das caçadas de Monster Hunter, é clássico, sempre teve 60 segundos para que você pudesse ali coletar os materiais do monstro que você caçou, coletar minérios que estão nos arredores, coletar plantas e outros materiais. E agora em Monster Hunter Wilds, você tem a opção de simplesmente apertar o Start ali e encerrar a quest imediatamente, não precisar esperar os 60 segundos. Existem até mods pra isso, pra encerrar a quest de imediato. Agora o jogo já trouxe isso de forma nativa. Outra coisa que retorna é os melhores momentos da caçada, tá pessoal? Quando você finaliza a caçada de um monstro, uma quest específica, agora o jogo mostra ali uma tela com os melhores momentos de cada caçador que participou dessa caçada, com o que cada um contribuiu de melhor pra aquela quest. Quem usou mais armadilhas, quem acertou mais pontos fracos, quem destruiu mais pontos fracos. Tem gente que vai além disso e usa mods pra mostrar dano, pra mostrar o HP do monstro, quem deu mais dano. E isso eu já acho que quebra muito a experiência. Essa telinha aí dando uma noção do que cada um fez, eu acho que é o suficiente pra mostrar a contribuição de cada caçador. Outra grande dúvida da comunidade é se o Heidaw, esse monstro que joga raios aqui no deserto, se ele seria o flagship do jogo. Visto que o seu design é muito bem feito e a Capcom tem dado muita atenção ao monstro. Já foi confirmado ele não é o flagship, ele é apenas um monstro topo de cadeia alimentar aqui da região do deserto. Então fiquem ligados que eu acredito que vai aparecer o flagship, que é o monstro da capa do jogo, no novo trailer que vai ser revelado na TGS no dia 26 de setembro. Se tudo der certo eu vou estar acompanhando e fazendo cobertura com vocês. Tivemos a confirmação de que essa região é a terra dos secrets. E mais legal é que vimos já também os secrets bebês pessoal, mesmo lá nos acampamentos. E ele é bem legalzinho galera, olha aí. Outro grande mistério para a comunidade é como vai funcionar a questão dos lobbies. Área de encontro, onde vários jogadores podem se reunir, você consegue ver os outros jogadores, consegue se locomover, não sabemos ainda se vamos ter uma cidade central onde todo mundo pode estar presente, se vai ter uma área de encontro similar a do Monster Hunter World, que iria variando ali conforme as temporadas, os festivais e tudo mais. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que esse lobby vai existir, porque tem um momento de gameplay que mostra uma mensagenzinha do lobby e de um membro que está no lobby galera. A pessoa está lá no lobby e ela consegue se comunicar com os demais jogadores, tá? Quando a Capcom vai revelar isso, vamos ter que esperar a versão final, os reviews para saber. É algo que eu quero muito saber, já que o Endgame do jogo e como vai funcionar o sistema de temporadas, de novos eventos e a interação com a comunidade no geral, o lobby é muito importante para isso. Cara, o Tokuda já deixou claro que um dos focos dele no jogo é a ecologia, né? E para fechar aqui o nosso vídeo, eu vou deixar aí para vocês um Doshaguma dando um cagão, literalmente para vocês verem que a ecologia do jogo aqui está bem legal. Desde desenvolvimento de pássaros, várias criaturas endêmicas ali interagindo, se desenvolvendo, né? E agora até mesmo os monstros fazendo as suas necessidades aí, enquanto estão ali, tendo a sua vida normal pelo mapa. Esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tem alguma informação a acrescentar, deixa aí nos comentários, tá? Se tiver alguma sugestão de vídeo também, é sempre bem-vinda. E não deixe conferir os outros vídeos que a gente já fez aqui do Wilds no canal, vou deixar aí na direita para vocês. Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!